Fala galera, beleza? Sou o Bruno e esse aqui é o meu canal, o canal Belgas Criar e Preservar. Hoje estaremos falando sobre um probleminha que acontece nas nossas aves, uma doença bem chatinha de trabalhar, de tratar, de trazer os nossos pássaros com uma saúde boa, que é o peito seco, é a famosa coxidiose. Então estaremos falando um pouquinho, não, estaremos falando bastante sobre o peito seco para você tentar entender e conhecer essa doença para que não aconteça ou para que a taxa de acontecimento no seu criatório seja menos do possível. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ative o sininho das notificações aqui embaixo. Mais uma vez eu repito, tem aí o curso Criação de Canário Belga para você que tem interesse em ficar fiadíssimo na criação dos seus pássaros. Então vamos que vamos galera, vamos de conhecendo e aprendendo sobre a doença e os tratamentos e prevenção do peito seco, beleza? O peito seco não é uma doença em si, mas é uma condição que a ave acaba. E essa condição deixa a ave sem apetite, fazendo com que a mesma utilize suas reservas de gordura e por fim acabam consumindo as suas reservas de proteína e no caso a redução muscular. Então é uma doença que praticamente promove a consumação de todas as reservas, toda a gordura, todas as proteínas que o pássaro tem em reserva, fazendo com que o pássaro fique com a musculatura mais frágil, um peitoral bem seco, onde o osso, onde aquele ursinho da frente aqui dele, externo, ele também chamando de quilha, né? Torne-se mais aparente. Esse é um problema que pode ser gerado por parasitas, fungos, bactérias, vírus, tumores, coxigiose, deficiência nutricional, falta de higiene, má qualidade na água, manejo incorreto. Geralmente ocorre por falta de atenção, por falta de conhecimento do criador, pois é um sinal clínico onde a ave se encontra em avançado estado de desnutrição e por muitas das vezes com mais doenças associadas. A ordem cronológica como a ave chega a este quadro de desnutrição é tão grave que primeiro, a ave contrai enfermidade, pode ser por fungos, bactérias, vírus, entre outros males. Segundo, o criador não nota essa doença por falta de atenção, por falta de tempo, por falta de conhecimento sobre os sintomas e a criação ou a ave não demonstra sintomas, né? Ela fica sintomática, não demonstrando sintomas físicos e fáceis de identificar, ou até mesmo ambos os itens assim. Terceira coisa, galera, a doença se agrava e a ave deixa de se alimentar e beber água. Então, muitas das vezes, antes de conhecer uma doença, galera, parem de medicar, tentem primeiro identificar o problema, ver se sua ave se encaixa nesses problemas. É uma coisa que eu digo sempre, né? Eu sou bastante criticado por não trazer o medicinal para cuidar. Claro, você não sabe o problema, você vai medicar com o quê? Entendeu? Então, meu canal não é voltado a trazer resultado com medicinais para vocês, para que vocês fiquem medicando sua ave com tudo que você acha que é. Vai, vou medicar aquilo ali porque o Bruno falou. Quarto, o organismo da ave, ao perceber que está acontecendo, faz com que ela fique imóvel de forma que ela economize mais energia e passa a consumir todo o estoque de energia da ave e ela começa pela gordura, né? Onde fica ali acumuladas as suas proteínas. A gordura corporal e ao consumir ela é a vez da musculatura, né? Em muitos casos, gerando inflamações e paralisia temporárias na ave. Já que a ave não se movimenta neste momento, há também a possibilidade do surgimento de outras enfermidades associadas, além da inicial, né? Que é o peito seco, pois o sistema imunológico da ave está muito debilitado. Após isso, nos próximos dias, galera, ou horas, a ave morre. Por isso que eu falo, às vezes quando você identifica o problema, a ave já está no fundo da gaiola, né? Já se agravou, entre outros problemas. E a ave vem a óbito, não tem jeito. Pelo conjunto de doenças adquirido, ela pode gerar muitas dificuldades em respirar, entre muitos outros males. Ou até mesmo, galera, pela falência dos órgãos, já que o corpo não possui mais condições de mantê-la viva, né? Um corpo não tem condições de manter vivo, beleza? Essas daí foram algumas modos de você identificar isso tudo, tá, galera? Vocês prestem bastante atenção, tá bom? Quando é notado o peito seco, muitas das vezes temos por menos de 72 horas para iniciar o tratamento. Tudo deve ser realizado com muita, com extrema urgência, né? Atenção e precisão para o tratamento. O tratamento que desenvolvi, e lhe contarei a seguir até presente momento, vem apresentando bons resultados em todos os casos. Que a ave possui tempo de reagir ao tratamento. Identificando os sintomas da doença na ave, os sintomas podem ocorrer por diversos motivos que forçam o corpo da ave em uma atitude emergencial. Passa a consumir energia acumulada do próprio corpo, entre alguns dos principais sintomas. São peito seco, perda de peso, perda de apetite, cabeça baixa, dificuldade em respirar, diminuição de postura de ovos, quando for o caso, muitas das vezes, ataca bem antes disso aí, diarreia, com sinais de sangue ou sem sinais, consumo de boa parte da musculatura peitoral, que é o mais agravante, o mais fácil de identificar quando o pássaro está com o peito seco. Apresentando também peito seco, peito de quilha, ou depende de peito de faca, ou facão, como é falado em vários lugares por aí. Beleza? Medidas a serem tomadas para evitar a doença, galera. Novamente, após estar curada da doença, vacinar a ave, imunizando-a contra a doença, frequente na região. Frequente na região. Evitar friagens, umidades e corrente de vento direto nas aves durante a noite, no puleiro, corrigindo as instalações das aves também, por isso digo também, tá bom? Você vai começar uma criação de pássaro, o menor que seja, seu pássaro precisa ter um local, de ficar um local para ele permanecer. Ah, de dia você não quer botar ele em um lugar, mas ele está tranquilo no posto dele, porque ali é tipo aqui atrás, entendeu? Posso botar essas gaiolas onde eu quiser, no final do dia vai sempre ficar aqui. Isso é muito importante, a ave ter as suas instalações, tá bom? Desinfecção das instalações e equipamentos utilizados também na criação é muito importante, galera. Está sempre limpando, né? Eu, por exemplo, tenho a mania de higienizar a cada três dias, porque aqui é pequeno, então para estar evitando odores fortes, eu estou sempre de dois em dois, três em três dias fazendo uma higienização geral. É exagerado? Sim, mas o espaço é curto, então eu preciso fazer para não ficar cheiro forte, entendeu? Isso como a corrente de ar que tem aqui é limitada, é só quando eu estou aqui, eu abro o ar-troca, depois eu fecho de novo, para não ficar vindo nada de fora, não esquecer aberto, então eu sempre estou fazendo isso aí. Então é bom estar sempre desinfetando os gaiolas e os comedouros, entendeu? Para o benefício da sua própria água. Fornecer ração de qualidade, galera, isso também é muito importante, né? Já falei, já fiz alguns vídeos, mas estarei fazendo mais um vídeo todo completo também, falando a respeito disso. Alimentação saudável do seu pássaro, alimentação de qualidade, é eficaz, né? Para que o seu pássaro evite de estar adoecendo fácil, né? Um pássaro com uma boa imunidade, é mais fácil de tratar, mais fácil de trabalhar em cima do que um pássaro alimentado em um tipo só de alimento, alimentado com a alimentação assim, assim. Um pássaro com alimento de boa qualidade, é um pássaro mais fácil de tratar. Vamos anotar isso, não vamos esquecer. Comprar aves isentas de problemas respiratórios e doenças associadas a... associadas, vacinadas e vermifugadas. Como isso? Porque nem é cultural comprar uma ave vacinada e uma ave vermifugada. Isso nem é cultural. Onde eu vou arrumar uma ave assim? É... Para vocês verem que o meu canal está mudando bastante, estou trazendo essas dicas, didáticas, estou estudando bastante, estou tentando memorizar para passar para vocês. Tá, galera? Isso é importante, né? Não é cultural no Brasil fazer isso, mas se a gente começar com o mínimo, já oferecendo o melhor para os seus pássaros, isso tudo vai vir associado à qualidade. Automaticamente, quando você tiver um criatório, você começar a vender seu pássaro, você vai ter um valor único, tá? Por quê? Porque você gastou isso tudo, porque você fez esse diferencial, mas será que precisa mesmo? Precisa sim. Começa a fazer e você vai ver o resultado na qualidade dos seus pássaros. como? Não percebendo doença, né? Aqui, faz muito tempo que eu não percebo nenhum tipo de doença aqui no meu criatório. E quando acontece, às vezes é por um vacilo, quando eu trouxe um pássaro de fora, é decoer ele aqui muito rápido. Aí, mesmo assim, é fácil de tratar. Por quê? Porque os pássaros estão sendo tratados com alimento de ótima qualidade. Aplicação de vacina para prevenção conforme o programa de vacinação da sua região na falta da vacinação. Entenderam, galera? Então, é muito importante estar visando esses tópicos aí e para que, dessa forma, você não venha se deparar com esse problema do peito seco. E, galera, agora estaremos falando sobre o tratamento do peito seco. Sugestões de tratamento, galera. Muitas das vezes, o peito seco só é descoberto num estágio muito avançado. Por nesse momento, o modo mais eficaz, mais eficiente de resolver é com exames laboratoriais. Aí, o que acontece? Você vai ter que levar o seu pássaro num veterinário para descobrir o que causou o peito seco e começar a tratar a partir daí, a partir desse princípio. Quando não for possível o atendimento, o que pode se fazer? Existem tratamentos alternativos que eu vou estar falando para vocês agora e espero que seja eficaz e de ajuda no criatório de vocês. Tá bom? Primeiro passo, a ave deve ir para um local fresco e arejado protegido de chuva e de correntes e de correntes de ar em que esteja ao alcance do dono e tem que ter uma gaiola com um forro removível para facilitar a limpeza e dessa forma você evita que a ave esteja em contato com o acúmulo de fezes. E a gaiola também deve possuir fechamentos laterais para quê? Para você estar botando uma luz artificial, uma luz incandescente para manter o aquecimento e manter a temperatura corporal do seu pássaro entre 40 e 42 graus. Tá bom? É bom sempre manter a temperatura se você tiver um termômetro seria legal para você estar fazendo a medida embaixo da asinha ou com um termômetro para você medir anal. Embaixo da asa seria mais indicado para se caso você não tiver experiência para você estar evitando também de machucar a ave. Tá bom? Faça essas medições em aproximadamente seis horas e fique e mantenha essa ave em observação sobretudo com a luz. Se caso você ver que ela está de bico aberto se você estiver de bico aberto você desliga a lâmpada um pouco até que a temperatura se mantenha ambiente mais uma vez. Tá bom? E que a ave também não demonstra esses sintomas de bico aberto asas abertas e quando você vê que a ave está normal você começa tudo de novo com a questão do aquecimento. Resolvemos o problema resolvendo o problema da termorregulação sendo um esforço menos para o corpo da ave. Dessa forma depois que você consegue manter essa questão da temperatura já é um problema resolvido. Segundo passo vamos começar a tratar a deficiência nutricional da sua ave fornecendo a vitrine a vitrine ps que é aquele peito seco ou algo similar também. Você pode estar usando o arão o arão ps coxidex coxinon eu não sei se o coxidex ainda existe sidex10 eu não sei se isso existe. Você pode estar oferecendo anticoxidiostáticos para o seu pássaro tá bom? Ao invés de disponibilizar a água fornecer também dica matadora tá? Ao invés de disponibilizar a água galera disponibilize soro tá? O soro pode ser feito aquele feito adquirido gratuitamente nos postos de saúde sabe aqueles lá? Você vai lá no posto e consegue ir lá também. No lugar cada água disponibilize soro a dica tá aí aí tá a dica matadora para os seus pássaros tá bom? Ah, você pode estar fazendo também a receita caseira num copo de 200 ml você tá botando duas medidas rasas de açúcar e uma medida uma medida rasa também de sal mistura e também você pode estar oferecendo esse soro caseiro para o seu pássaro tá? água com água fervida ou água mineral prestem bastante atenção nisso aí tá bom? Trataremos agora das possíveis doenças que a ave contraiu como estamos sem exame né? É aqui falando da parte alternativa se como estamos sem exames estaremos fazendo tratamentos possíveis para tentar combater o que possivelmente a ave contraiu com essa pegada ao adquirir do peito seco tá? O antibiótico você encontra antibióticos adequados para específicos para pássaro você pode estar usando também anti-inflamatórios injetáveis ou em líquido daí eu já falo outra coisa para vocês também precisa ter um nível mais técnico para estar usando antibiótico e anti-inflamatório vamos prestar atenção e vamos buscar medicamentos adaptos para os nossos pássaros galera lembrando que essas dicas aí que eu estou dando para vocês são dicas alternativas para você que não teve grana para levar o seu pássaro no veterinário um pássaro com acompanhamento do veterinário ele vai saber tudo o que é preciso oferecer caso ele tenha descoberto fazendo os sintomas então essa dica que eu estou falando aqui para você agora são dicas alternativas tá bom próxima utilize também probióticos e prebióticos conforme a indicação da embalagem e antitóxicos ambos para combater os efeitos nocivos das aplicações de antibióticos e suplementos minerais vitamínicos na ração a ave vai se encontrar debilitada então é bom estar usando aí probióticos prebióticos também tem bastante bastante no mercado não é difícil encontrar e para que para que a ave se mantenha forte apesar desse momento a sua ave vai se encontrar bastante debilitada outra coisa que você pode estar fazendo também para alimentação da ave forneça através de seringa seringa de papinha você pode estar oferecendo aquelas seringuinhas de ferro você pode estar oferecendo o alimento para a sua ave nessas seringas de papinha após o desaparecimento desses sintomas realizar aplicações de vermíficos específicos para os principais parasitas da ave e reaplicar fazer uma reaplicagem desse antiparasitário daí a 4 meses não é porque passou os sintomas que sua ave está 100% uma ave que você vai ter por um bom período de tempo que ficar em observação pois ela vai estar bem mais atrás das suas outras aves porque ela passou uma carga muito forte de problemas tá bom? galera eu estudei isso aí com bastante carinho para vocês espero que tenha sido de ajuda uma dica muito boa para você que tem pássaros ou está se encontrando com um problema do peito seco espero que vocês tenham gostado da dica se você gostou deixe um joinha se inscreve no canal e vamos que vamos valeu muito obrigado valeu galera até mais do peito seco